Continuando aqui galera, o celular acabou a memória, eu tinha dito duas vezes no 11 no outro vídeo, mas não, é uma vez só, você fez aqui, 14, 12, 11, aí é por aí, acaba aí, então ficou assim, aí você vai fazer 12, 11, 7, 6, e começa de novo, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 9, 12, 12, 14, 12, 11, e de novo, 12, 12, 7, 6, 4, e acabou. Beleza galera, espero ter ajudado, essa foi a forma que eu toquei, eu não sei se é exatamente assim que o Lucas faz, o Lucas inutiliza não faz, porém, dá pra fazer um vídeo legal aí já, fechou? Valeu, até a próxima, se inscreve aí no canal, dá uma força, e às vezes tem alguma música legal aí que vocês querem que eu faça vídeo aula assim, explicadona, bem destrinchada, se quiser me seguir no Instagram, dá uma força lá também, que a gente posta aulinhas lá, se quiser a gente começa a postar algumas aulinhas curtinhas lá, fechou? Valeu por quem comentou e quem pediu, fechou?